E aí tudo bem com vocês galera você bem rápido bem breve entendeu aqui é lembra que cansei aqui de falar falei já repetitivamente sobre os adesivos é a casa caiu entendeu começou eu não sei se eu dou risada se eu choro entender o que que eu faço que aqui tem um canal que está sempre falando sobre isso adesivo 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 aí vocês pagaram para ver né pagaram para ver o tal do Adilson Amadeu né que muitos aí idolatram né Adilson Amadeu tal do Marlon aí o vereador de vocês vereador do povo eu sou um cara que só falo mal sou um cara que né só fala o contrário e bbb aquela história triste né tanto que eu vi que um parceiro nem deu tempo de responder né parceira aí perguntou aí no comentário se eu fui convidado aí lá na Uber não fui convidado mas se eu fosse convidado você pode ter certeza que se desse para gravar eu ia gravar entendeu ia falar tudo que eu falo aqui eu ia falar lá entendeu e perguntar não ia passar nada em branco mas entendeu muitos aí tiraram eu como reclamão como murmurador que tinha que apoiar o tal do Marlon apoiar o Adilson apoiar não sei o que tô deixando para vocês aí para vocês lê tá eu espero que vocês pelo menos saibam ler entendeu né porque o adesivo né não sei o que aconteceu mas vamos lá vou ler para vocês aí ó vereador Adilson Amadeu operação fantasia nas últimas semanas em vários pontos da cidade estão sendo realizado operações conjunta entre fiscalização da SP trans e o policia policiamento policiamento de trânsito da PM carros particulares de aplicativos com documentação vencida a falta de cadastro e outras irregularidades estão sendo vistoriados e ao e autuados seguimos trabalhando seguimos trabalhando para colocar a ordem na bagunça generalizada em nossa cidade e como eu sempre fiz questão de destacar não há engodo que dure para sempre nem dinheiro investidor que nunca acabe porque transporte de transporte de vidas é coisa séria aí ó o carro aí ó em cima do o carro em cima do guincho aí ó parabéns para vocês pô parabéns coloque mais adesivo já 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 falei aqui põe um da Uber aqui põe um da 99 aqui põe entendeu da Indravel em cima e anda com a camisa da Uber da 99 da Indravel também no peito entendeu pinta as rodas do carro de verde entendeu para ver entendeu se você fica parecendo um carro alegórico com carro fantasia posso te falar um negócio de coração aqui para vocês não sei quem foi aqui entendeu que eu vi aqui que subir a placa bem feito e bem feito e como você tá falando isso de um parceiro de profissão pô entendeu não não você não pode falar assim é parceiro de profissão está desejando mal bem feito lagarto ser beça lagarto ser trouxa entendeu que pegue muito mais mas muito mais mesmo entendeu muito mais que agora final de ano né vai começar a corrida aeroporto isso é aquilo que pegue muitos mas muitos de vocês de 10 que tiver isso daqui 8 leva embora entendeu para vocês largar de ser beça e ter vergonha nessa cara que é isso que vocês não tem entendeu não tem vergonha na cara se rebaixar aqui ó por causa de 250 reais colar uma bolsa dessa aqui isso daqui é para vocês aprender aqui ó é para aprender para aprender a ter vergonha na cara eu fiz uns dois vídeos atrás falando que para vocês sobre esses adesivos tome vergonha na cara cuidado não se rebaixa por 250 reais tome cuidado final de ano tá chegando os caras vão ficar em cima lembra que eu falei sobre isso lembra que eu fiz vídeo falando sobre isso tome cuidado que os caras vão ficar em cima os caras vão ficar em cima entendeu os cara entendeu vão acabar pegando vocês aí em fiscalizações por aí Guarulhos fizeram tietê barra funda falei eu não falei mas muitos de vocês ouviu não ouviu então agora lembra que eu falei que vai chegar a final de ano que época de ganhar dinheiro agora é a época de ganhar dinheiro fazer um dinheiro para tirar janeiro e fevereiro da frente vocês vão ficar com o carro preso aqui ó aqui parece que ele me ouviu pô parece que não me ouviu ele assistiu meu vídeo eu acho ele assistiu meu vídeo que que eu falei para vocês que eles iam prender carro de vocês vocês iam pagar uma multa lá paralela de cinco conto entendeu e ninguém agora ninguém tem cinco conto para te dar entendeu você passa o final de ano com o carro preso vendo os motoristas seus parceiros fazer grana e você em casa entendeu com as suas contas atrasado então é isso aí ó parabéns para você foi só um vídeo rápido entendeu aqui não deixar bem claro que não fui convidado aí lá na Uber entendeu que se fosse convidado eu ia lá entendeu porque a gente tem que ir e tem que perguntar o que tem que perguntar e tem que falar o que tem para falar na cara não só através de vídeo ou através da de distância mas eu ia perguntar mas como eu não tive oportunidade não me chamar então eu não fui o vídeo de hoje tá que eu como eu vou trabalhar até a noite só tô esperando aqui eu começar um turbo que vai começar agora cinco horas o vídeo de hoje eu vou soltar amanhã de manhã tá meu vídeo gravado na prática que vai vai demorar vai levar tempo que eu vou ter que editar fazer um monte de coisa então amanhã de manhã eu tô soltando o vídeo de hoje para vocês entendeu aí na prática que onde eu entrei onde não entrei para vocês tomar cuidado provavelmente eu vou gravar no escuro vou gravar à noite entendeu que é falta duas horas aí para o aplicativo me bloquear e eu vou para cima que hoje o dia tá bom graças a Deus mas é isso aí continue colando adesivo da Indrava e da 99 da Uber beleza passar o final de ano com o carro apreendido e ver se vocês conseguem arrumar aí cinco mil reais agora para tirar o carro de vocês aqui ó eu só tenho uma coisa a falar bem feito me desculpa tá de coração mas bem feito tem que ser realista não dá para ficar fazendo mais média não dá para ficar alisando mais a cabeça de vocês não tem nenhuma criança nenhum bebê aqui bem feito para aprender que não tem que apanhar na cara cara é que nem mulher de malandro mulher de malandro eu gosto de apanhar na cara aqui ó mulher de malandro gosta de apanhar na cara entendeu porque é eu sempre falo isso entendeu eu sempre dou esse exemplo essas mulheres malandro tem essas menininhas que gosta de ficar pagando de em cima de motinha entendeu de vagabundo e se aquilo o dia que essa menina entendeu decide terminar com com esse cara o cara vai lá bate na cara dela e fala não você não vai não você não vai não porque queimando em você sou eu é que a mesma coisa entendeu colou adesivo não colou entendeu agora eu vou tirar em cima da hora vai tirar não você vai pagar a multa de cinco mil reais que nem mulher de malandro gosta de apanhar na cara então isso aqui foi para vocês aprender eu dei eu dei a letra não dei desculpa se alguém não gostou das palavras desculpa que eu tenho certeza que deve ter escrito aqui no canal que tá com esse adesivo colado no carro não posso fazer nada por você bem feito tira enquanto tem enquanto tá em tempo entendeu que você não tá passando fome entendeu esmolando por causa de 250 reais na rua você tá passando fome pô tá passando tá passando fome se rebaixando por causa de 250 reais eu dei o recado não dei não pegou a visão então agora vamos ficar o carro lá no pátio e pague e entra aí no entra na prefeitura e vê se o seu cadastro entendeu está em dia tá tudo certinho se não tiver entre em contato com a uber para regularizar o seu cadastro que agora final de ano eu já falei vou falar pela última vez eles vão ficar em cima em rodovias aí em rodovias rodoviárias entendeu e vão prender o carro de vocês aí que parece um carro é um alegórico chamativo então bem feito agora vai lá paga a multa sabe o que você faz agora pede para em drive 5 mil reais ou pede para os amigos de grupo entendeu 5 mil reais para tirar seu carro de lá posso fazer nada paciência a gente dá um recado mas pega a visão quem quer fica com Deus um abraço e até uma próxima fui